Quem está em Londres para acompanhar os Jogos Olímpicos podem contar com uma rede eficiente de transporte para atender melhor o turista. A repórter Daniela Almeida mostra as muitas formas de conhecer a cidade por diversos meios de transporte. A expectativa do governo da Inglaterra é receber durante os 17 dias dos Jogos Olímpicos cerca de um milhão de turistas. Muitos deles vão vir aqui em Picadilly Circus, atraídos pelo grande comércio e também por aquele letreiro ali atrás. Mas para chegar até aqui ou ir para qualquer outro canto da cidade, a população conta com uma boa rede de transportes. Há exemplo dos táxis londrinos ou cabs, como são conhecidos esses carrinhos pretos de designer antigo. Os táxis estão disponíveis em todas as partes de Londres, em especial nos pontos turísticos da cidade. A partir das Olimpíadas, parte da frota é abastecida com nitrogênio e não emite gases poluentes. E as linhas de metrô que cortam toda a cidade de Londres aparecem como a melhor opção de transporte público aqui. Rápido e fácil de usar, o metrô é o transporte mais procurado pelos moradores e visitantes de Londres. E corta toda a cidade-sede das Olimpíadas de 2012 e a região metropolitana com a complementação de trens. Basta identificar no mapa a estação desejada do metrô e traçar o trajeto. The Underground, como é conhecido o metrô, também surge como alternativa econômica. É mais barato que andar de táxi. E o preço cai ainda mais se o usuário comprar bilhetes promocionais para um dia ou para uma semana inteira. Para deslocamentos curtos ou para quem não quer perder a vista dos inúmeros pontos turísticos de Londres, a indicação é andar de ônibus. A flota vermelha, de dois andares, é um famoso cartão postal da cidade. E a maioria dos modelos do charmoso meio de transporte é acessível a pessoas com deficiência. Como em outras cidades europeias, a bicicleta surge como meio de transporte sustentável, apoiado pela Prefeitura de Londres. Os adeptos das duas rodas circulam em ciclovias e entre outros veículos. Bem sinalizados e com equipamentos de segurança, os ciclistas são respeitados no trânsito. E até pessoas de fora da cidade como eu, que não tem uma bicicleta em Londres, podem usar esse meio de transporte sustentável. Dezenas de estações como esta, indicadas no mapa, estão espalhadas pela capital britânica. E para alugar uma bicicleta, basta ter um cartão de crédito. A diária pode custar apenas uma libra, cerca de R$ 3,15. Então, bom passeio! Obrigado!